Geralmente, né, esse candidato aí que reprova, ele vai procurar um advogado, porque ele, né, ele não aceita ali aquela reprova, né? Ah, porque eu tava isso, eu tava aquilo, porque, né, na hora da prova atrasou, tinha o barulho do ar-condicionado, enfim. Eles alegam aí uma série de coisas, alegam aí certas irregularidades durante a aplicação dos testes, né, pensando até em, como diz assim, conseguir cancelar essa avaliação, né, pra que eles realmente façam outra. Na verdade, ele quer uma outra oportunidade, né, de fazer uma outra avaliação psicológica. E aí, quando eles vão no advogado, né, o advogado então vai falar assim, olha, você vai procurar um psicólogo e aí você vai fazer uma bateria de testes, né, dizendo que você é apto, né, para o cargo que você tá pretendendo aí e a gente entra. Então, acontece muito isso, sabe? Acontece bastante, né, então é o que eu falo, que a gente, como diz a nossa função nesse caso aí, seria uma perícia independente, ou seria aí uma avaliação psicológica para fins judiciais. E aí, você vai procurar um psicólogo 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 e